Bem-vindos ao vídeo sobre multiplicação e divisão de números negativos. Vamos começar. Vão ver que multiplicar e dividir por números negativos é muito mais fácil do que possa parecer inicialmente. Só tem de se lembrar de algumas regras. Num vídeo futuro, vou mostrar-vos porquê que isso funciona. Por agora, vou ensinar-vos apenas as regras básicas. E as regras básicas são... Quando multiplicamos dois números negativos, imaginemos que temos, por exemplo, menos 2 vezes menos 2. Primeiro, olhamos para cada número como se não tivesse o sinal de menos. E pensamos, 2 vezes 2 é igual a 4. E a primeira regra diz-nos que, se multiplicarmos um número negativo por outro número negativo, o resultado será um número positivo. Vamos escrever essa primeira regra. Negativo vezes negativo é igual a positivo. E se fosse menos 2 vezes 2? Neste caso, vamos também começar por olhar para os números, ignorando os sinais. Sabemos que 2 vezes 2 é igual a 4. Mas aqui temos um número negativo a multiplicar por um número positivo. E há uma regra que diz que, se multiplicarmos um número negativo por um número positivo, o resultado é um número negativo. Essa é, então, outra regra. Negativo vezes positivo é igual a negativo. E o que acontece se tivermos 2 vezes menos 2? Já devem ter adivinhado. Dá para perceber que estas duas expressões são equivalentes, devido a... Qual delas é? Acho que devido à propriedade transitiva. Não, não, não. É devido à propriedade comutativa. Como pude confundi-las? Mas 2 vezes menos 2 também é igual a menos 4. Assim, temos a última regra que nos diz que, se multiplicarmos um número positivo por um número negativo, o resultado também é um número negativo. Na verdade, estas duas regras dizem exatamente a mesma coisa. Negativo vezes positivo dá negativo. Positivo vezes negativo dá negativo. Também podemos dizer que, quando multiplicamos dois números com sinais diferentes, o resultado é um número negativo. Como é óbvio, já sabemos o que acontece quando multiplicamos um número positivo com outro número positivo. Dá um número positivo. Vamos rever. Negativo vezes negativo dá positivo. Negativo vezes positivo dá negativo. Positivo vezes negativo dá negativo. e positivos multiplicados entre si dão resultado positivo. Acredito que esta última parte vos tenha confundido. Talvez consiga simplificar. Se eu vos disser que, se multiplicarmos números de sinais iguais, sinais iguais dão resultado positivo. E se forem de sinais diferentes? Sinais diferentes dão resultado negativo. Isto equivale a dizer, por exemplo, que 1 vezes 1 é igual a 1 ou que menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Mas se multiplicarmos 1 por menos 1, isto já é igual a menos 1. E menos 1 vezes 1 também é igual a menos 1. Reparem. Nos dois exemplos de baixo, temos sinais diferentes. Mais 1 e menos 1. Nos dois exemplos de cima, neste caso, são ambos positivos. E neste, são ambos negativos. Vamos resolver alguns exercícios agora. Espero que isto vos ajude a perceber. Também podem tentar resolver alguns exercícios para praticar. Isso também vos ajudará a perceber algumas dicas e que regras devem usar. Portanto, também é bom. Se tivermos menos 4 vezes 3, bom, 4 vezes 3 é 12 e temos um número negativo e outro positivo. Portanto, sinais diferentes. Com sinais diferentes, o resultado é negativo. Menos 4 vezes 3 é igual a menos 12. E faz sentido, porque isto é o mesmo que perguntar. Quanto é menos 4 adicionado a si mesmo 3 vezes? Ou seja, é menos 4 mais menos 4 mais menos 4, que é menos 12. Se tiverem visto o vídeo sobre adição e subtração de números negativos, e talvez seja melhor verem-no antes de fazerem isto, far-vos já sentido. Vamos resolver outro. E se tivermos menos 2 vezes menos 7? Podem parar o vídeo a qualquer momento e ver se conseguem resolver o exercício. Depois podem confirmar o resultado. Muito bem. 2 vezes 7 é 14. O sinal é igual. Portanto, é mais 14. Não precisamos descrever o sinal de mais, mas assim fica mais explícito. Se tivermos, deixem-me pensar, 9 vezes menos 5. Bom, 9 vezes 5 é 45. Mais uma vez, os sinais são diferentes. Portanto, temos um resultado negativo. Por fim, imaginem que tínhamos, deixem-me pensar nos números bons, menos 6 vezes menos 11. Bom, 6 vezes 11 é 66. Como são ambos negativos, o resultado é um número positivo. Agora, vou dar-vos um exercício com rasteira. Quanto é 0 vezes menos 12? Podemos dizer que os sinais são diferentes, mas a verdade é que 0 não é positivo nem negativo. Além disso, qualquer número multiplicado por 0 é 0, independentemente de o multiplicarmos por um número negativo ou positivo. 0 vezes qualquer número é 0. Vamos ver se podemos aplicar estas regras à divisão. Na verdade, aplicam-se exatamente as mesmas regras. Se tivermos 9 a dividir por menos 3, temos de começar por ver quanto é 9 a dividir por 3. É 3 e tem sinais diferentes. Mais 9 e menos 3. Como os sinais são diferentes, temos um resultado negativo. 9 a dividir por menos 3 é igual a menos 3. Quanto é menos 16 a dividir por 8? Bom, 16 a dividir por 8 é 2, mas os sinais são diferentes. Menos 16 a dividir por mais 8. Isto é igual a menos 2. Lembrem-se, com sinais diferentes, o resultado é negativo. Quanto é menos 54 a dividir por menos 6? 54 a dividir por 6 é 9. E uma vez que ambos os termos, o dividendo e o divisor, são negativos, menos 54 e menos 6, o resultado é positivo. Lembrem-se, sinais iguais equivalem, neste exemplo, a um quociente positivo. No caso da multiplicação, era o produto. Muito bem, vamos fazer mais um. Como é evidente, zero a dividir por qualquer número é zero. Neste caso, não há como enganar. Claro que não podemos dividir nada por zero. Não está definido. Vamos fazer mais um. Quanto é... Vou escrever uns números aleatórios. 4 a dividir por menos 1. 4 a dividir por 1 é 4, mas os sinais são diferentes. Portanto, fica menos 4. Espero que isto ajude. Agora, quero que tentem fazer tantos exercícios destas, com multiplicação e divisão de números negativos, quantos conseguirem. E, se pensarem, um dia destes, podem tentar perceber porquê que estas regras se aplicam e o que significa multiplicar um número negativo por um positivo. E, ainda mais interessante do que isso, podem tentar perceber o que significa multiplicar um número negativo por outro número negativo. Por agora, espero que estejam prontos para começar a resolver uns exercícios. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Obrigado.